O planejamento das ações pedagógicas depende de alguns fatores bem importantes, como fazer um bom diagnóstico, saber ouvir as pessoas, coletar dados, acessar informações, observar a realidade e então tomar decisões. E na sua escola, como são planejadas as ações pedagógicas? E como caminha a aprendizagem dos estudantes? Quais as evidências de aprendizagem? Vocês buscam com frequência os sistemas que agregam indicadores de sua escola? Já acessaram o resultado da Prova Brasil 2017? Para consultar o resultado de sua escola, basta digitar em seu site de busca Boletim da Prova Brasil, acessá-lo e realizar os filtros necessários. A Prova Brasil é um instrumento de avaliação nacional que apresenta o resultado de indicadores contextuais que são expressos a partir do desempenho dos alunos. O resultado desse desempenho é chamado de proficiência e se apresenta em uma escala de 0 a 500 pontos, que nos indica qual é o nível de domínio do aluno perante uma competência apresentada. Relacionar esse valor da proficiência com os dados da escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, é muito importante. Ao fazer isso, conseguimos identificar detalhadamente quais foram as aprendizagens apresentadas pelos nossos alunos que realizaram a prova. Então, para uma real análise do resultado alcançado, não podemos esquecer de também verificar o percentual de alunos posicionados em cada nível da escala de proficiência, levando em conta a descrição de cada uma das habilidades, para que assim possamos refletir pedagogicamente sobre o resultado de nossa escola. É importante saber que as escalas de proficiência são compostas por níveis progressivos e que cada nível de desempenho acumula também os saberes e habilidades básicas essenciais do nível anterior. Ah, lembrando que aqui no Paraná, além da Prova Brasil, temos o SAEB, que utiliza inclusive a mesma escala de proficiência da Prova Brasil, o que nos permite comparar os resultados dos dois instrumentos. Um dos indicadores que mais se destaca quando falamos de resultados educacionais é o IDEB. Seu cálculo reúne duas variáveis. A proficiência, resultado da aplicação da Prova Brasil convertida em nota padronizada, e o fluxo escolar, que equivale à taxa de aprovação da etapa. Esses dados podem ser acessados nos sistemas que a SEED disponibiliza. O IDEB é calculado a partir da multiplicação da proficiência pelo fluxo escolar. Para isso, as notas das provas de língua portuguesa e de matemática são padronizadas em uma escala de 0 a 10. Na sequência, a média dessas duas notas é multiplicada pela média harmônica das taxas de aprovação das séries da etapa, que em percentual varia de 0 a 100. Mas qual a relação dessas variáveis no resultado do IDEB da Minha Escola? Observem um exemplo. O que as três escolas têm em comum? No exemplo apresentado, vocês podem observar que as escolas A, B e C obtiveram o mesmo resultado na Prova Brasil, 6. Porém, diferenciam no percentual da aprovação média. Escola A com 90%, escola B com 80%, escola C com 60%. Os resultados do IDEB das três escolas foram Escola A, 5,4%, escola B, 4,8%, escola C, 3,6%. Na sua opinião, qual escola apresentou o melhor desempenho? Assim como na Prova Brasil, o resultado do IDEB deve ter uma análise para além do ranqueamento. A análise do resultado deve partir do estudo das variáveis. Então, tendo como exemplo as três escolas, pergunto. Qual das escolas conseguiu garantir mais aprendizagem a mais estudantes? Qual delas foi mais eficiente no desafio de ensinar? Analisando os dados anteriores, podemos observar que a escola A apresentou 90% de aprovação dos estudantes dos anos finais e demonstrou, com evidências, que o resultado da aprovação teve qualidade, uma vez que o desempenho dos alunos dela na Prova Brasil foi igual ao das demais escolas B e C. Ah, percebeu como o percentual da aprovação influencia no resultado final do IDEB? Não adianta ensinar muito a poucos. De acordo com o IDEB, uma ótima escola é aquela que ensina seus estudantes. Eles aprendem, são aprovados e continuam a sua trajetória. Então, muita atenção! Tão importante quanto uma boa nota na Prova Brasil é a aprovação com qualidade e a permanência dos nossos estudantes na escola. A educação é feita por muitas mãos, com muito diálogo, compartilhamento de informações e ações, experiências e conhecimento. Quando o coletivo escolar tem acesso a todas as fontes de informações e consegue analisar cada indicador, desenvolve habilidades para sistematizar e definir pontos de atenção que levem à execução de ações planejadas e que atendam às necessidades reais. Assim, a escola cumpre seu verdadeiro papel. Nosso maior objetivo e dever é garantir que os estudantes aprendam e sigam sua trajetória. Legenda Adriana Zanotto